Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Antes de começar o assunto deste vídeo, vamos falar sobre as cores dos automóveis, dos veículos, carros, motos, utilitários e a influência que isso tem sobre como a gente enxerga um veículo ou um objeto qualquer, as cores realmente influenciam. Então antes de começar o assunto deste vídeo, o amigo que não é inscrito, que está aí assistindo pela primeira vez este canal através deste vídeo, se inscreva no canal, este canal está cheio de vídeos interessantes e assuntos interessantes a respeito de automóveis e motos e você vai gostar disso. Então se inscreva no canal, você recebe as notificações, ativa o sininho e você fica amigo deste canal e parceiro deste grupo de amigos e vai ter acesso toda vez que este canal publicar um vídeo, você fica sabendo. Então se inscreva no canal, ative o sininho, comente, deixa o joinha, o joinha é muito legal nas métricas do YouTube, tá bom amigos? E aos amigos e amigas aí que são inscritos aí, assistam o vídeo, comente, compartilhe, deixe o joinha aí, participe do canal, tá bom amigos? Bom, dito o recadinho daí, vamos ao assunto vídeo aí. Eu não vou dizer que, e também isso não tem nada a ver, que as cores são mito, não tem nada a ver com essa bobagem de mito ou verdade ou mentira ou coisa e tal, a respeito de comprar e vender carro. As cores são, do ponto de vista humano, as coisas mais impactantes na vida e no visual que a gente forma na mente, a respeito do que a gente tem aqui na natureza e tem nas coisas que a gente faz. Então as cores, elas influenciam as nossas percepções. coisas. Então não tem como a gente fugir da cor e a cor não tem nada a ver com colorido, assim, do ponto de vista que a gente entende de cor. Cor é tudo, é branco, é preto, é vermelho, é amarelo, é azul, tudo é cor. Então, essas coisas, na verdade, talvez a cor, ela seja aquilo que seja, individualmente falando, aquilo que mais agrada e acalma as pessoas ou deixa as pessoas deslumbradas com um determinado tom. Então a cor, ela influencia, assim, no nosso modo de ser. Tanto é que tudo que envolve aí as atividades humanas, principalmente nessa vida moderna que a gente tem, a cor, ela é basicamente o que influencia em tudo. Então, nesse quesito aí, aí a gente tem aquela coisa de quais são as cores que mais agradam as pessoas ou que as pessoas se sentem mais atraídas por aquele tom. E dentre essas cores parece que o preto, o branco e o azul, geralmente, e as cores neutras, né, que vão aí do cinza ao prateado, champanhe, parecem as cores mais agradáveis, né. Aí depois tem as outras cores aí, tons mais, entre o neutro e o colorido, né. E aí vai aquelas, aquelas tons mais suaves, né, que é menos colorido e menos cinza, que é os marrons, os laranjas, né. E essas cores, esses tons todos, eles realmente influenciam na fabricação de um carro. É, infelizmente, ou infelizmente, é assim. Então, dá-se preferência a fabricar carros brancos, carros pretos e carros com alguma cor específica, tipo vermelho, azul, claro, né, e os prateados, né. Que aí, no caso dos prateados, pode ser de cinza, champanhe, né, todos esses tons neutros aí, que tem a ver com prata, né, agradam também. Então, são de todos os mais vendidos, são preto, prata e branco, parece. Eu, na verdade, nunca tive veículo branco, e nem com traços de branco. Isso eu acho que é, talvez, uma das coisas que eu nunca me ative, né. Mas, de quando eu fui comprar carro, comprar moto, eu não me lembro. Não me lembro? Eu não lembro de pensar em carro branco. Até porque, no Brasil, o branco está muito vinculado a veículo, pessoa jurídica, né. Então, o branco está muito vinculado ao uso profissional. Pode ser público, né, quase todos, a maioria dos vêm comprados por órgãos públicos são brancos. Taxista, no Brasil, geralmente é branco. Em algumas cidades tem uma corzinha, né, mas a maioria é branco, na média. Carros de empresas, de corporações, geralmente é branco. Então, fica nessa coisa do branco, o branco está mais envolvido com carros de uso profissional, ou carros de frota comum, mas de uso corporativo, né. Mas, aí, no caso dos carros particulares, né, esses que a gente compra, que nem eu comprei, eu já tive carro marrom, marrom mesmo, né, carro verde, verde, verde. Na verdade, o verde que eu tinha era um verde petróleo, um verde, quer dizer, verde bem escuro, né. Eu já tive carro prata, né, cinza, mas o carro que eu mais tive foi preto. Então, atualmente, só tenho carro preto. E motos, eu tive moto prateada, moto azul, moto preta e moto preta colorida, né, preta e vermelha, né. Nunca tive moto branca e nem vermelha, vermelha nunca tive, assim. Tem ali, atualmente, ela é vermelha com preto, né. Mas, inteiramente, assim, vermelha ou inteiramente uma cor mais chamativa, assim, moto verde, não. Fica estranho, né. Mas, eu tive já várias coisas, mas a minha preferência natural por veículo é preto. Porque essa é a cor que mais me atrai, o preto. Preto e o azul claro. São as cores que mais me agradam, mais me transmitem sensação de coisa boa e de força, né. O preto, geralmente, traduz força. Porque a cor preta, ela está envolvida no todo. Ou seja, tudo que nos envolve, sem luz, é preto, né. Então, o preto está na cor predominante, né, que o branco só aparece quando tem luz. E o preto, ele aparece na foto da luz. Então, ele é onipresente, né, o preto. Então, é a cor que mais me agrada. Tem aquelas histórias de que o preto é mais difícil de cuidar, empoeira mais fácil, blá blá blá. Mas isso é, no caso, em condições antigas, né, em que as cidades não tinham pavimento, as estradas, a maioria tinha uma boa parte que não tinha asfalto, e você andava em condições precárias, né. Mas, hoje em dia, para sujar um carro, tem que chover bastante, tem que fazer, tem que ter algum movimento, especial na cidade, que produza fuligem, né. Senão, para você sujar um carro, sujar, de verdade, é muito difícil. Então, a cor preta, nesse caso, ela, tu pode ficar um mês aí sem eu lavar o carro, e tu vai ter ali uma sujeirinha, que fica sobre o veículo, né, preto, né. Como fica em outros veículos, só que no preto, nesse caso, aparece mais mesmo. Mas a cor preta, ela é mais, para mim, no caso, é mais agradável. Eu, eu, eu tenho tudo na vida, mas as coisas são pretas. Daí, eu tenho aqui os bonés, sabe, para identificar, para vocês terem uma noção, e quando você for comprar o veículo, na verdade, a gente tem veículo não para exibicionismo, né, para se exibir, isso deixa para carnaval, né, carro alegórico. Então, as cores mais chamativas, realmente fica difícil você não chamar atenção, né. Então, alguns preferem. Então, o vermelho, eu vou botar os bonés, que é mais fácil, porque eu tenho bonés. Eu só não achei meu boné preto aqui, mas tem vermelho, tem várias coisas aqui. O vermelho, o vermelho é difícil, o vermelho é impactante e é uma cor difícil de definir, né, da distância. O vermelho, ele é o limite da cor visível, né, que as cores que a gente vê, o vermelho está no limite das ondas, né. Então, ele está no corte da luz visível, né. Então, abaixo do vermelho, tu já não consegue mais enxergar a cor, né. Então, tu não enxerga mais nada. Se bate uma frequência, porque a luz é frequência, né, cor é frequência. Quando tu baixar essa frequência aqui, a visão humana já não percebe mais que existe um objeto aqui. Se isso aqui for abaixo, por exemplo, tiver uma frequência do vermelho abaixo, tu já começa a não enxergar mais a cor e o objeto em si, tu não percebe se ele não tiver uma cor definida. Então, fica transparente para você, né. Então, o vermelho é no limite do olho humano. É a frequência mais baixa que o olho humano vê, é o vermelho. Aí depois tem o azul e o vermelho é a cor quente, né, que a gente conhece por cor quente. Tem um vulcão aí que está em atividade, vai ver lá que a cor predominante é quente e amarela. A cor predominante é vermelha e amarela, por causa do olho, que é lorna. Aí tem um azul, tem um tipo de azul que nem sei o que, que é um azul tipo um azul ciano, que é uma cor menos chamativa, mas a maioria não gosta de carro. Tu vê pouco carro azul por aí, tu vê muito mais vermelho por aí. Aí tem o branco, né, o branco é a cor mais comum, mas não é um carro de preferência, assim, de todo mundo, né, o branco, né. Mas é a cor mais fácil de cuidar, é o branco, né. A maioria dos carros são brancos. Aí tem o azul escuro, né, que seria esse azul chamado de azul noturno, que é a cor, o azul mais profundo, que é esse azul da noite, que a gente, num céu estrelado, com lua ou sem lua, tu percebe que o céu é azul, ele não é totalmente negro, preto, né. Ele é azul lá, um azul profundo, bem escuro. E é essa cor, e essa cor aqui mais profunda hoje em dia é bem usada, os azuis mais densos, né, é os mais usados, também são bem usados. Aí tem as cores neutras, né, que é o cinza, né, esses tons mais, em que a luz não chama tanta atenção, a reflexão da luz é pouca, né. Então, tem muito carro hoje em dia que é assim, né, cinza prateado. Mas, independente disso, se você vai comprar um carro e tá pensando em vender o carro, evidentemente que vai ter cores mais aceitáveis e menos aceitáveis. Os carros mais fáceis de vender, e pela lógica, é branco, preto e prata. São as cores mais comuns que existem hoje em dia nos veículos, né. Então, se você vai comprar um carro com a ideia de um dia vender e ganhar alguma coisa com isso, você dê preferência, evidentemente, às cores mais aceitáveis, aquelas que as pessoas mais se agradam. Então, faz sentido, sim, a cor do carro. Eu, na verdade, nunca comprei carro pensando exatamente na cor, mas eu sou levado pela cor. Então, automaticamente eu me declino pro preto, às vezes pro prateado, mas eu me declino mais pro preto. Então, a cor preta em veículos, pra mim, é o must, é o... Eu sou tipo o Ford nesse caso aí. Sai tudo, cara, o preto da linha de montagem. Se eu fosse o dono de uma fábrica de veículos, como era o Henry Ford lá no início da produção em massa do Ford Bigode, né. Então, é mais fácil de pintar, ele cobre muito mais rápido, ele precisa de menos tinta pra fazer uma cobertura de um veículo, né. Então, ele é mais econômico nesse sentido e é uma cor bonita. Quem não gosta de preto tem que rever seus conceitos de vida, né, porque é de todas as cores a cor mais presente. Claro que se você vê um céu azul de dia aqui, fica maravilhado, né. Tem coisa mais bonita que o céu azul? É difícil, né. Mas é, mas as cores comerciais mesmo são essas, de fato, preto, branco e todos os tons de prata que tem por aí. Então, se eu olhar na rua, tu vai ver pouco carro colorido, né. Que seria legal se toda a rua fosse cheia de carros coloridos. Um arcoíris de cores, né. É, mas sempre tem as tendências, né, sempre tem as preferências, né. Mas, de fato, se você gosta de cores, você prefira a cor que você gosta que o carro tenha, né. Então, quando for comprar um carro, dê preferência a tua cor. É, mas se não achar, come a cor mais acessível ou o carro mais acessível, dependendo da grana, né, que você tem pra comprar. Mas, independente de cores e outras formas do veículo, é, se você tem a vida de comprar um carrinho, vá lá e compre. A cor fica em segundo plano. Tá bom, amigos? Mas, falando de cores, é isso aí. As cores realmente influenciam no nosso, na nossa percepção e o nosso gosto de ter um bem, uma determinada cor. Tá bom, amigos? Eu vou ficando por aqui. Espero ter gostado do vídeo aí. E, 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 diz pra nós aí o que é que você pensa a respeito da cor do veículo. Qual que é tipo de veículo, não somente carro. Qual que é que você pensa a respeito desse assunto? Se você compra de acordo ou se pensa sempre no acordo na hora que vai comprar algum bem, alguma coisa. Tá bom, amigo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva aí. Tá bom? Eu volto no próximo vídeo falando sobre veículos, carros e motos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Não esquece da inscrição. Tchau. 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 Tchau.